Sou da Azul! Fala, galera! Tudo beleza? Querem ver uma dica fácil e prática pra Hora da Fome? Então saca só a ideia que a Azul me deu! Licencinha. Licencinha de novo. Eric, o que você tá fazendo? Ah, maninha, é que eu tô compondo, né? Fazer música me dá uma fome! Ah, e por que você não leva as frutas numa marmita? Que nem os esquilos. Eles colocam tudo que podem nas bochechas. Daí não tem o trabalho de ter que buscar mais comida depois. Valeu pela dica, maninha. Até mais. Demais isso, Zú! Melhor ideia! E vocês aí em casa? Também tem uma ideia fabulível de carregar as coisas? Conta pra gente aqui nos comentários, então. Falou! Tchau! 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 Tchau!